Música 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 Vamos brincar hoje Com a minha sobrinha Belém está aqui morrendo Belém Ela parou? Ela parou Então vamos lá E a gente vai brincar de que mesmo? Ligação A ligação misteriosa Eu vou tentar ligar para o meu namorado E ela vai tentar ligar o pai dela Gente, eu tô com medo Vamos lá Eu vou começar, né? Maraçada Ih, eu tô apertando a mão por lá De cabeça pra baixo Já conversou bem, né? Eu aperto o negócio de cabeça pra baixo Então vamos lá Bom, deixa eu ligar aqui pra Josiel Só pra você Vai o fio aí E vou botar O celular de manhã Tá só emergência O celular de minha mãe É um processo Eu vou ter que desligar E tentar Botar de novo Então vamos lá E ela passou no batom Vamos lá tentar de novo Ligar para Josiel Gente, eu tô com medo De falar essas coisas aqui Pra meu pai Tô com medo Que ela descreve Besteira Besteira? Tá fudido Ferrada Boa minha Eu tô tentando ligar pra Josiel Boa vontade Eu celular de manhã Eu tenho essas coisas É na hora que ele quer Eu celular de minha mãe Na hora que ele quer funcionar Ele funciona Na hora que ele não quer Ele funciona A Maitunza lá tá Fazendo palhaçada Sumiu Jair Filho Cadê o nome de Josiel? Oxe, tá ligando pra quem? Ninguém, ninguém Quero ligar pra um pessoal Vai pra outra Ai, gente Gerro Gerro José é o Gerro Tá massa Esse povo Tá massa Viva a voz Que ele atenda A gente não é, tá? Caralho Não sabe nada Segura a risada A gente Atende Ó Oi, príncipe Como é que ele tá? Tá podendo falar? Tá em casa? Comendo pizza? Hum, cadê que chama? Tá em casa? Sua mãe comprou? Ah, geral É Eu acho que Tem uma minha que ficou grávida Não sei Mas Tô conversando aqui um negócio aqui Será que eu ficava grávida Com gonorréia Ó A menina aqui E Mandaram postar no blog Entendi nada Não entendeu por que Não entendi O aluno tá ficando grávida E me disse que eu sei postar no blog Sim Não entendi nada Caralho tá do banheiro Isso aí É É um pulgaz É um pulgaz Que vai ter no blog Lá Aí mandou Pulgaz Pulgaz, é Pulgaz Pulgaz Não sei Me mandaram aqui Pra falar Na Lama Pra falar Lama Rebeca Que mandou falar aqui Dela Da 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 Do Carro Tá Falando Tomo Tô Olhando pro espelho Que ela tá olhando pro espelho Oh amor Oh amor A gente tá brincando aqui Eu tô gravando Manda um beijo pra galera Javier Manda um beijo pras meninas A ligação tá muito boa Manda um beijo pras meninas Eu tô gravando Acabou de cair no trote Acabou de cair no trote Ah Ah Meu Deus Morrei a maquiagem Então eu tô chorando de rir Tá movendo Agora eu tô Lascada Gente Eu vou ligar pra meu pai Tomara que ele não atenda Gente Ó como eu estou Chorando De dar Eu tive que me Recompor Sabe Tô com medo Agora é minha vez Eu vou ligar pra meu pai Gente Eu tô com medo Tomara que ele não atenda Eu vou ligar pra minha avó Que é melhor Não é esse não O outro caderno Calma aí Eu tô estendendo Eu tô sentado em cima Eu tô com medo Mas vamos lá Vai ligar Vai ligar pra sua avó Pro seu pai Meu pai Ai Eu não sou pesada disso não Né gente Não Acho que ele tá pra enxergar Tô pra enxergar Não sei Tô na barriga Tô na barriga A boca Trave o seu recado Trave o seu recado Pobre Pobre Gente Minha pai é pobre Gente Pera aí Calma Deixa eu te dar O meu recado É oito e sete Minha quarta 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 Eu não sou mãe Minha mãe Ela vai saber Não sei Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tô chorando Com o José Eu tô chorando Obrigada Pobre 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 Já um enjoo Estranho Não sei E tu E tu Hoje eu fui tentar Chupar um picolé De tu Acho que foi isso Hoje foi engraçado Quando eu tava Indo numa festa E do nada Um macaco Passou na frente Do carro Um macaco Passou na frente Do carro E quase atropela O macaco Foi um negócio Meio estranho Hoje Deve ter sido Pai Vem a casa Você tem dinheiro Que você possa me prestar É Eu tô precisando De dinheiro Ah Eu tô ficando Meio rosa Você tá achando Que eu tô ficando Meio rosa Maria Maria Tá aqui Querendo comer papel Ah Eu tô bem Na escola Tô ótima Tirei altas Altas notas Amém E vem acá Como é que tá O mar de flores Do seu relacionamento Amém É Eu acho que Minha mãe tá pedindo Pra ir no mercado Eu vou ter que desligar Viu pai Mais tarde Eu ligo pra você Pai Peraí Calma Pai É Eu quero te informar Que você acabou De cair num trote Vai aparecer no youtube Manda um beijo Pro pessoal do blog Valeu Beijo Até só Um abraço Beijo Um abraço Então é isso aí Meninas Gente eu acho Que eu gosto De matar Josial levou na minha cadeira Não entendeu nada Com nada Meu pai levou Muita fé Eu acabei de ficar embaçada No vídeo Eu também Desembaço Oi Goste é normal Estou meio embaçada Eu tô normal Então é isso aí Meninas Minha barriga tá doendo Gente A parte da conorrea Foi massa Não foi Boa Postar no blog Não entendi nada Bom É Eu mudei A configuração Do Da câmera Então vocês avaliam Aí Ver se vocês gostaram Dessa configuração Ou não E se vocês quiserem Algum desafio Comigo Ou com ela Ou com Com as duas Ou com as três Deixa aqui nos comentários Do vídeo Tá Que Se for Uma coisa Meia Básica Nada de Aspirar Nada É Como é Correio A canela em pó Nem botar fio dental Mas pra sair Pela boca Nada disso Obrigada A gente faz A gente agradece Tá Agora Pra dar banho De água gelada Aí De repente Se eu tiver De zica Ou se Tivesse Fazer um sol Né gente Porque aqui Tá barril Né Então é isso aí Até o próximo Se gostou Dá aquele like No canal Dá aquele like No canal Se inscreve Aqui Assim É aqui Ou é aqui É aqui Embaixo Se inscreve Aqui Dá o like Aqui E se vocês Quiserem mais Participação De Rebeca Ou de Cailane É só falar Que a gente vem Tchau Bye bye E eu fui